Fala, seus virgens! A Anitta reforça interesse em arcrebiano do BBB21, o Bill. Exatamente isso, meu amigo. Será que vai rolar algo entre eles dois? Será que a Anitta vai meio que furar o olho da Juliette? Enfim, no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre isso aí, cara. Já dê seu like no vídeo pra você não se esquecer. E claro, pra sua mãe te dar 20 reais. Vintão! Já se inscreve aqui no canal porque é de graça e não custa nada. Então, bora lá pro vídeo. Anitta assumiu que tem interesse em ficar com o arcrebiano de Araújo, o Bill do BBB21. A cantora fez um post lá no Twitter falando sobre a vontade em conhecer o modelo. O Bill soube da novidade e respondeu que também ficaria com a famosa. Na rede social, ela fez algumas publicações comentando sobre o eliminado do programa. Ela falou o seguinte, eu te banco, Bill. Em seguida, ela citou a participante Juliette Freire, que ainda está no jogo. Ela só sai na final, gente. Dá tempo ele chegar, sair, virar meu ex, ela vira minha amiga e eu coloco os dois para casarem. O roteiro tá pronto, falou Anitta. Bill leu os comentários da Anitta enquanto participava do bate-papo do BBB. Apresentado por Ana Clara Lima, que é ex-participante do BBB. A apresentadora então citou o aplicativo de namoro, o Flecha. Disponibilizado aos participantes do programa, para brincar com a possibilidade de um romance entre o modelo e a cantora. Meu Deus do céu! Disse ele ao saber das declarações da famosa. A Ana Clara falou. Dá uma flechada na Anitta? Perguntou a Ana Clara. Duas, respondeu o modelo. Eu vou te mandar o WhatsApp dela, tá? Completou a apresentadora. E aí, galerinha? O que é que você acha? Será que o Bill vai pegar a Anitta e a Anitta vai pegar o Bill? Por que a Anitta, meu amigo, tá com fogo na periquita? O que é que você acha disso tudo, hein? Comenta aí, quero ver seu comentário. Aproveita e me segue lá no meu Instagram. Arroba João Paulo Grandão. Enfim, eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo.